Às nove da noite, tá na hora, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Boa noite! Estamos juntas novamente para a nossa alegria. É um grande prazer, eu sempre digo isso, ter você aqui com a gente. A gente aprendeu um pouco mais da Palavra de Deus, aprendeu um pouco mais sobre a maternidade, ter essa troca. É um crescimento. A gente sempre conversa aqui, entre nós, que se vocês têm tido a diferença no maternar, como nós temos tido com os temas que a gente tem trabalhado aqui, já valeu a pena. Porque tem sido transformador nos nossos lares. Especialmente os temas desse livro que a gente vai falar hoje, o livro Desafio aos Pais. Como ele tem transformado o nosso maternar, tem trazido um outro olhar, um olhar de graça, um olhar de conforto, de consolo e de descanso, que é um dos nossos temas hoje. Hoje a gente vai conversar sobre os capítulos Controle e Descanso. Mas antes da gente entrar mais profundamente no livro, eu quero lembrar para você das nossas redes sociais. O nosso Instagram é o arroba maternidadenareal.ipptv O nosso e-mail é maternidadenareal.ippinheiros.org.br E claro que a gente tem o nosso chat disponível durante todo o período aqui do programa e é muito gostoso conversar, trocar, perguntem, contem para a gente de onde vocês estão, quantos filhos vocês têm, se são filhos mais velhos, mais novos. É tão gostoso conhecer um pouquinho mais de vocês, a gente fica super feliz. E conta para mim se você já perdeu o controle na sua casa. Eu já, algumas vezes, no livro, no princípio do controle, ele coloca aqui que o nosso objetivo não é a missão de controlar o comportamento, mas a transformação do coração e da vida dos nossos filhos. E depois, no próximo capítulo, ele fala sobre o descanso. E ele fala assim, ó, que na presença e na graça de Deus, na graça de Deus fará de você um pai ou uma mãe alegre e paciente. Difícil a gente olhar para isso, entender e aplicar isso no nosso dia a dia. A teoria é muito tranquila, mas na hora H é tão mais fácil controlar, é tão mais fácil simplesmente interromper aquele ciclo do mau comportamento, interromper aquela fala durante o jantar. É tão mais simples, mas entender o que está no coração. Trabalhar o coração é difícil, é árduo e não é do dia para a noite. É um trabalho de formiguinha constante no qual nós fomos chamados. E a gente já já vai entrar mais profundamente no tema, mas eu quero chamar um vídeo super especial, anota aí de hoje, com a Gabi. Vamos assistir? Acho que o vídeo não entrou. A gente assiste daqui a pouco o vídeo e a gente já já chama ele novamente. Então, para conversar sobre esses dois temas, a gente está aqui, estamos aqui eu, a Pathy e a B. Então, a gente vai falar um pouquinho mais, né, meninas? Esse livro que tem transformado as nossas vidas, o nosso maternar, né? E eu até acabei esquecendo de contar para o pessoal. O pessoal tem desconto na ESEON com o cupom maternidade na real, tudo junto. Vocês escrevem tudo isso daí e aí tem 30% de desconto na compra do livro O Desafio aos Pais, né, Pathy? E aí, conta para mim só o que você achou mais difícil, o capítulo do controle ou do descanso? Ambos favorecem, né? Eu digo assim que tudo que é bom acaba, pena que acaba, né? Sim. Esse livro, ele é muito bom, muito bom. Eu preciso contar um segredo para vocês. Hoje, hoje, caiu assim a ficha completa, agora eu revelei minha idade. Ficha, né? Sim. Sim. Hoje eu entendi assim por completo, porque do nome do livro, Desafio aos Pais, né? Sim, a autora vem nos desafiando todos os capítulos, mas esse foi o capítulo, assim, que mais me desafiou. Principalmente o do controle, porque eu sou... Já fui mais, né, como a velho homem, depois que me converti. Deus foi trabalhando na minha vida, mas o controle era o meu sobrenome. Era a Patrícia Controle. E foi difícil dar uma desapegada, né, ver essas coisas, assim, da vida. Então, acho que o controle foi o capítulo que mais me... Que mais mexeu comigo, mais me desestabilizou esse eixo que tem que estar sempre tomando muito cuidado. E pra você, Bê, como que foi? Qual foi aí o mais desafiador? Na verdade, acho que os dois andam juntos, né? Você entrega o controle e você descansa, né? Sim. Você toma controle e você fica cansado, né? E eu vim, assim, com um pensamento aqui, enquanto eu vinha pra cá pra gravação, eu vim com um pensamento, assim, eu fiquei imaginando, você, por exemplo, em qualquer área da sua vida, vai, na área corporativa, você pega um trabalho que não é seu pra fazer, que ninguém te pediu pra fazer aquele trabalho, você não sabe fazer aquilo direito, você apanha naquele negócio todo dia, você usa a estratégia errada, e você insiste em fazer isso dia após dia, ano após ano, com resultados insatisfatórios. Uau. Não parece loucura isso? Parece que você vai se mandar embora. É. E é incrível que, como pais, a gente faz isso direto. Sim. A gente... E Deus não nos demite. E a gente... Ah, gente, não é? Deus não nos demite. É verdade. Mas nós merecemos, né? Sim. Porque a gente pega um trabalho que não é nosso, que é a transformação da vida das pessoas, que é um trabalho de Deus. Fazemos a estratégia errada, porque a gente vai pela via do comportamento, a estratégia tá errada, né? Temos resultados insatisfatórios, né? Fazemos estragos aí com essa estratégia. Nós tiramos marcas de psicológicas, né? Deixamos traumas nos nossos filhos, né? E é lógico que a motivação, muitas vezes, é legítima, é sincera, né? A gente quer o quê? Suprir as necessidades dos nossos filhos, né? Mas, na verdade, a gente não entende qual que é a real necessidade. Aliás, esse livro, ele faz uma pergunta assim, muito forte, muito profunda. Qual é a necessidade do seu filho? Sim. Você sabe qual é a necessidade do seu filho? Você vai pela via da necessidade de ser aceito culturalmente, de realizar os meus sonhos como mãe, as minhas expectativas, porque eu tenho, afinal, eu tenho as melhores expectativas para os filhos, né? de ser bem-sucedido na vida, né? De ser um bom filho, como eu também fui, eu imagino que eu fui uma boa filha. E daí, essas coisas são tão sutis, e isso vai alimentando, né? Vai alimentando a nossa ação, nossa ação como pai e mãe. E, na verdade, tudo que deveria alimentar a nossa ação como mãe é o que que Deus revela na Bíblia que é a real necessidade dos nossos filhos, né? E aí, sim, eu deveria trabalhar nessa direção, né? Trabalhar nessa via. Porque eu trabalho quando você... Aquela situação hipotética que eu dei, né? De você trabalhar por uma coisa que não é seu, você está se intrometendo no serviço do outro, você não sabe fazer, você faz errado, não tem resultado, isso cansa, né? Isso te cansa, porque você fica frustrado, você não vê resultado naquilo, você... Mas, de novo, você fez isso, filho? Eu já te falei que não pode fazer isso. E você também vai dando um recado pro filho, olha, a sua necessidade é fazer isso? A sua necessidade é ter um bom comportamento, é ser um cara bacana, aceito, né? Essa é a sua necessidade. Tudo lhe vai bem, né? A gente começa a dar o recado errado também. Exato. E eles vão tendo também o desejo errado, né? Mas a escama, né? Nos olhos, aquilo que te cega e o que te move é o desejo social de atendimento. Porque é automático, a gente não tem como falar assim, ai, deixa eu sentar aqui agora e analisar como é que eu vou fazer a criação do meu filho, o planejamento é esse, de acordo com a Bíblia versículo tal, né? Não, a gente só vem com os deveres. Nós devemos cuidar deles, prover a saúde, a educação. Nós devemos educá-los, corrigi-los em atos de rebeldia, preparar para que tenha um futuro bom, né? Ou sempre melhor do que o que nós tivemos, nunca parado, sempre à frente, acima, maior e melhor. Nós devemos sempre estar no controle de quem conversa, com quem fala, que rede social que assiste, tá mexendo com isso. Aquele parental control que tem nos... nos aparelhos eletrônicos. Que não funciona, gente. Ó, a real é essa. Tudo vai te vender um controle, sim, que você tá vendo tudo. Cuidado, cuidado, porque sempre tem as escapatórias, as portas de acessos que você não sabe que tem. Enfim, nós temos que ter um controle geral da vida da criança, né? E mesmo assim, quando chega no final, no produto final, o resultado é insuficiência. insuficiência de carregar um mundo nas costas, um peso nas costas, se cansar e o resultado é como areia que desce pelos dedos. Você perde. Você fala, nossa, mas eu investi tudo isso, a energia, tudo, meu dinheiro, meu trabalho, e não foi suficiente. Nunca será, né? Se a gente parar pra pensar e analisar o todo, né? Nunca será. Ele abre esse capítulo do controle com vários exemplos, assim, de situações de correção do comportamento. Então, assim, ai, meu filho briga com o irmão, então eu construo um quarto separo. Meu filho tem um mau comportamento, então a partir do momento que ele faz um mau comportamento, eu bonifico. E assim vai. E claro, isso, gente, isso serve pro momento. E a gente não tá aqui falando que isso tá errado, né? Muito pelo contrário. Nós precisamos e devemos, é nosso dever como pais também, controlar os nossos filhos. Sim. É uma das nossas atribuições. É uma ordenança. Exato. Isso deve ser feito. Mas, como fazer? O que que nós precisamos? Pra onde a gente precisa olhar pra controlar os nossos filhos? Quais são os pontos? E aí, ele traz uma série de pilares e que eu achei maravilhoso porque cada pilar ele foi baseando em três, quatro, versículos. E eu vou até ler aqui pra gente e vendo os versículos. Então, um dos pilares é direção e ele coloca o Salmo 31, 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Deus, nosso Pai, faz isso por nós. Nós precisamos proteger os nossos filhos. O princípio, né? O pilar da proteção que ele baseia lá, um dos versículos lá em Isaías 31, 5. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos ampara Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la-á. Sim, nós somos a mãe, aquela galinhona que vai pôr a asa em cima do filho, trazer pra perto, vem aqui, não vai nesse caminho. Aí você vai se machucar, pra ir, você vai cair, não tá preparado pro voo ainda, calma, né? Você ainda não sabe voar. Vamos devagar. Instrução que tá lá em Jeremias 35, 13. Assim diz o Senhor dos Exércitos, acaso nunca aceitareis minha advertência para obedecer-lhes as minhas palavras? Diz o Senhor, nós precisamos instruir nossos filhos, é nosso dever, mesmo que eles contestem. Olha aqui, né? Deus falando pra Jeremias, vai ser desse jeito? Vocês vão continuar contestando? Sim, nós contestamos as ordens de Deus quem deram se os nossos filhos não contestassem as nossas, né? Aí, continua, a gente precisa de sabedoria. Lá em 1 Coríntios 1, 30 diz assim, vós sois deles, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou parte de Deus, sabedoria. Eu acho tão lindo aquela parte da Bíblia que fala que a gente pode pedir sabedoria. Se a gente pedir, Deus vai dar. Peçam. É uma das coisas que eu mais presto pra Deus, sabedoria. sabedoria, Deus, pra essa decisão vai chegar um momento que você não vai mais corrigir seu filho, você não vai mais puxar, você só vai poder agir com sabedoria. Porque ele vai estar mais velho, ele vai ter um lar, às vezes já vai estar casado, então é o momento de você usar da sabedoria que Deus te deu pra instruí-lo. Autoridade, nós somos autoridade. Por vezes, no mundo de hoje, os pais não têm exercido a sua autoridade. nós somos autoridade sobre os nossos filhos. Lá em Romanos 13, 1 diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram instituídas por ele. Você foi instituído como autoridade na vida do seu filho. Lembre-se disso todos os dias. Às vezes, é difícil pra gente contestar, dizer um não. É doído. Mas você é autoridade no seu lar. E tem as leis. Existem leis. E nós precisamos, sim, de regras. As leis são necessárias. Lá no Salmo 119, 151, fala que sim, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quando as nossas leis são baseadas nas leis de Deus, elas são verdade na nossa casa. Olhem pras leis de Deus. Entendam as leis de Deus pra que as leis sejam colocadas e colocadas na sua casa. Que a gente não tem a lei pequena, desnecessária, mas lei real, né, Bê? Aquela lei que transforma, a lei que mostra que o seu coração tá distante de Deus, que você é um pecador incapaz. Te dá direção, né? Exato. Ele também fala de estrutura, né? Fala que o conselho do Senhor dura pra sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Trazer o valor da palavra de Deus pra dentro da nossa casa, né? Fala de preparação, que o homem, segundo o provérbio de 16, 9, o coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, né? Ensinar o filho a submeter todos os planos ao Senhor. Outro pilar, entendimento, né? A Bíblia fala compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Salmo 119, 99. O confronto, o confronto é tão difícil e nos tira da zona de conforto, mas ele é necessário, né? Confronto, a Bíblia fala quem repreende as nações não há de punir. aquele que aos homens dá conhecimento, e lá em Salmos está escrito isso, né? A disciplina, a Bíblia fala, sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Então nós recebemos disciplina e nós somos chamados a disciplinar também, né? Exortação, a Bíblia fala em Salmos 19, 11. Além disso, por eles se admoestam o teu servo em os guardar. A grande recompensa. Também fala do pilar do amor, do perdão. A Bíblia fala contigo, porém, está o perdão para que te tema. O pilar da segurança. Sim, Senhor, tu nos guardarás dessa geração, nos livrarás para sempre. Agora, eu fico me perguntando se a gente conseguisse porque é assustador tanta coisa que a gente precisa passar, né? São os pilares. E é isso, a tarefa de ser pai e mãe realmente é um desafio, né? É o nome do livro. É o nome do livro. Desafio aos pais. Agora, eu fico pensando se eu conseguisse colocar tudo isso, né? Dentro da minha... Passar tudo isso para os meus filhos na minha jornada com eles, seria suficiente? Eu acho que não. Porque é uma lista maravilhosa. É uma lista desejada. Eu acho assim que até a busca por alcançar pelo menos a metade desses pilares sempre houve na casa de pelo menos um que está nos assistindo, da minha ou da de vocês. Não é fácil que todos esses pratos girem ao mesmo tempo sem que nenhum caia. Dessa analogia todo mundo conhece. Mas, uma vez que você está impermeado da palavra viva e eficaz que é a palavra de Deus, mesmo que esses pratinhos não estejam todos no seu eixo, que os pilares estejam todos fundamentados, nós temos a certeza que não estamos sozinhos. Porque essa não é uma luta que nós vamos comprar e lutaremos sozinhos. Porque nós fomos chamados sim para esse desafio, sim para esse trabalho, mas Deus prometeu que estaria do nosso lado nos conduzindo. Até porque a nossa falha é tão grande na presença dele que nos cobre. Essa é é a graça. É a graça que nos sustenta para seguir em frente. Então, eu faço uma analogia do câncer. O câncer tem o poder de impermear e se ramificar para o mal. E a palavra de Deus tem o poder de impermear e se ramificar também, seja em qualquer situação da vida, para o bem, para gerar vida, para conduzir ao bem, ao querer, ao agradar a Deus, ao fim principal do homem. porque se você chegar a levar os seus filhos a entender esse fim principal, todo o restante vai ser alcançado com uma facilidade muito maior. E quando chegar esse dia, lá em casa, eu percebi que, gente, vai ser como sair uns quatro centímetros fora do chão, porque todo pai, toda mãe quer muito ver isso, né? Quer muito ver o seu filho salvo. E o reverendo Hernandes sempre diz, não é? Foi uma pregação doce que eu ouvi ele falar, não, não deixe de orar, ensinar, conduzir no caminho até você ver o seu filho salvo. Ainda assim, depois você não tem direito de descansar, porque você tem que continuar orando por ele, para que ele continue no caminho, para que ele continue no trilho, né? Não é uma coisa terminada ali, naquele momento da aceitação, da publicar profissão de fé, até do seu batismo, se ainda não foi, algo assim a perder de vista, né? É diário, né? É diário ali a oração e a constância, né? De você pregar a palavra de Deus para o filho é a todo momento. É do doutor nome seis, né? Eu tenho. É engucar em todo momento. E como é difícil a gente engucar, porque ela não está viva em nós, né? Quantas vezes no nosso dia, gente, a palavra de Deus já ficou, Deus já ficou muito esquecido, você só quer resolver aquilo, você quer tomar o controle da situação, o seu pecado já tomou conta de você para você resolver. Aí o controle bom, Liz, começa a virar um controle ruim. É isso. Ele perde todos esses eixos, que é o controle bom. A gente estava falando de controle, a gente não está aqui fazendo do controle um bandido, uma coisa ruim. Aí já querendo dizer que o controle que Deus nos deu é um controle bom, desde que seja desse jeito. E necessário. E aí quando você falou do controle, que não é hora de acabar o dia, é um controle que você já perdeu. na verdade já perdeu. Já perdeu o controle, né? Já perdeu o controle. É verdade. E quando a gente para, né, para olhar atentamente assim para o nosso filho, para a vida dele, para a vida dele, ele fala uma coisa assim, né, se a gente olha e começa a refletir, nosso filho não quer só controle. Não. Não é esse controle que vai trazer a felicidade, a alegria na vida do nosso filho. Ele tem, ele precisa de algo muito maior, muito melhor, né? E eu fiquei pensando aqui em todos esses princípios, né, que ele colocou do controle, que são necessários e tudo mais, olhando para os dez mandamentos, né, que são perfeitos, que a gente precisa cumprir, que a gente precisa seguir, mas que se não fosse Cristo lá na cruz, se não fosse a graça, o sangue, purificando, a gente jamais conseguiria. Sim. Né? E a mesma coisa, os nossos filhos, eles jamais vão conseguir transformar o coração deles somente com o nosso controle. Você dizendo sim e não, né? E esse final de semana, foi o feriado, fui para a casa da minha mãe e a gente conversando sobre uma situação e ela contando sobre uma amiga que estava super decepcionada com a filha, porque tomou decisões que iam totalmente contra o que os pais acreditam, contra a fé e contra tudo mais e na hora veio o livro, né, e o que eu tenho aprendido com esse livro e ela falou assim, ela está tão desgostosa, ela já não tem mais prazer nas coisas certas com a filha. Eu falei, mãe, ela precisa tanto olhar para a graça, porque às vezes a gente quer tanto que a regra seja cumprida, que a lei seja feita, que o nosso filho siga aquele caminho que a gente desenhou, mas que nem eu consigo seguir. E a gente fica desgostoso de demonstrar o amor e a graça para o nosso filho e é tão dolorido quando esse tempo passar, a gente olhar para trás e ver que podia ter dado a graça, que era da graça, que era a graça que ia alcançar e transformar o coração, que eu falei para ela, mãe, ela precisa, né, ter esse conhecimento que eu estou tendo e que é benção demais na minha vida e fala para ela, falei, fala para ela assistir os programas do livro e é isso, esse olhar que às vezes a gente não tem para a Bíblia, a gente fica só olhando para a lei, para a lei, para a lei, para a lei e a Bíblia é tanto mais graça do que lei e eu me pergunto muito por que que a gente faz isso? É uma questão que sempre está aqui na minha cabeça, por quê? Porque a gente quer controlar o mundo. Eu acho que cai muito nessa coisa de a gente não compreender qual que é a real necessidade do filho porque você não faz por mal, você faz porque você fala meu filho precisa disso, meu filho precisa desse controle, então eu estou fazendo para satisfazer uma necessidade, né, dele, mas a real necessidade do filho é uma coisa que só Deus pode dar para ele, né, nenhum controle no mundo pode acessar o coração dele, né, e o dia que ele receber isso do Senhor e ele enxergar o pecado que ele tem, a natureza pecaminosa, enxergar por que que ele faz determinadas coisas, por que ele não faz outras coisas, o bem que eu quero realizar eu não consigo, o mal que eu sei que está errado está sempre à minha porta, né, o dia que esse, esse, essa unção do Espírito Santo cair sobre o filho, então todas as necessidades dele foram satisfeitas, né, e aí ele muda tudo, toda a vida dele, e isso é uma coisa que somente o Senhor pode dar para uma pessoa, né, não tem, não tem nada que, não tem argumento, não tem retórica, não tem controle, não tem palavra bonita que pode convencer o seu filho a se dobrar diante do Senhor, né, quem faz isso é o Espírito Santo, sim, e eu acho que o nosso, o que que nós podemos fazer por isso, por essa causa, é que nem o apóstolo fala, né, por essa causa eu me coloco de joelhos diante do Pai, é por essa causa que eu me coloco de joelhos todos os dias, porque eu quero que, eu quero que as minhas filhas tenham esse entendimento, né, do, da natureza delas, que eu não preciso falar, não faça isso ou não faça aquilo, mas o próprio Espírito de Deus vai falar, vai sussurrar nos ouvidos dela, se eu faço muito essa oração pra que Deus fale nos ouvidos das minhas filhas e de tantos outros que eu oro, é que Deus sussurre nos ouvidos dessas pessoas aquilo que eu não consigo falar, e olha que eu já tentei, a gente tenta constantemente, é um controle, é um controle, né, abrir a cabeça da pessoa e fazer ela, ela entender alguma coisa que, né, que eu acho que tá, tá correto, e que não ia dar certo, é, desse jeito, tem que ser desse, tem que ser desse, e que não daria certo, então, e aí vem, a gente vê vários relatos, né, de pessoas, o próprio apóstolo Paulo, né, aí vem Deus e fala com a pessoa e diante de Deus ninguém pode resistir, né, não dá pra resistir, você, é, vê a pessoa, então, se dobrando diante do Senhor, se rendendo, isso, então, é, é, é quando você olha e fala, aí sim, agora, é, Deus, é, alcançou o coração e, e satisfez todas as necessidades do meu filho, dos meus filhos, né, e, 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 o Davi, né, aquele Salmo 51, gente, coisa linda, aquele, quando o Davi tem esse entendimento, né, de que, da natureza dele, do pecado dele, então, ele se dobra diante de Deus e fala, eu pequei contra ti, contra ti somente, lógico que ele tinha pecado contra outras pessoas, mas ele fala, eu entendo que o pecado ofende o Senhor, né, não precisa ninguém falar aquilo pra Davi, foi Deus que falou aquilo, pra ele, e ele se dobra, então, e ele confessa, né, ele, e ele tem uma parte do Salmo que ele, que o Salmo é uma oração, né, de confissão, de arrependimento, de renovo, né, de conversão, e tem uma parte que ele fala assim, é, cria em mim, ó Deus, um coração novo, né, e um espírito reto, um espírito inabalável, é, Davi, então, ele tá entendendo que não, não foi o comportamento dele, ah, não foi, eu tava na hora errada, no momento errado, no lugar errado, não, é só eu não olhar, né, é só eu não olhar pra mulher lá, não, senhor, o problema tá no meu coração, o meu coração tá corrompido, o meu coração que me leva a fazer essas coisas que eu não deveria fazer, o dia que os nossos filhos receberem esse recado de Deus, e vai ser tão irresistível, que não tem como, né, não tem como dizer não, aí, então, a obra tá, tá feita, né, aquela obra que a gente tá tentando fazer com tanto esforço, com tanto cansaço, Deus faz assim, no momento dele, né, no jeito que ele, e a falta, né, B, esse esforço, essa, essa busca, essa ansiedade, pra que chegue esse dia, ele gera aquela exaustão, né, sim, cansaço, ah, parece que as forças, elas se esvai, né, elas se dissipam, e, agora a gente entra na parte do descanso. Ah, mas antes da gente entrar no descanso, deixa eu falar com quem tá em casa, a gente tem aqui comentários, então, antes da gente entrar nesse próximo capítulo do livro, eu quero falar com você, a Tamara Cristina mandou um boa noite, boa noite, Tamara, a Sandra, tá aqui, ó, cuidar é bem diferente de controlar, o cuidado protege, ensina a caminhar, a errar, e a consertar, mas o controle pode levar a rebeldia ou a passividade, é isso mesmo, Sandra, e a Camila Mello aqui falando, que bênção, realmente, é uma bênção, é uma delícia a gente poder aprender, e eu acho que o nosso vídeo agora já tá disponível, acho que a gente pode ver um pouquinho, antes da gente entrar no descanso, a dica que a Gabi mandou pra gente, vamos conferir? Olá, eu sou a Thelma Filtrin, sou nutricionista, sou casada com o Paulo, sou mãe da Isadora e da Gabriela, e nós somos membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e hoje eu quero conversar com você, mãe, dona de casa, mulher, que tem que se preocupar com o jantar, um dos grandes dilemas que nós temos, é decidir o que fazer no jantar, muitas vezes temos um dia corrido, e a gente chega em casa, sem ter pensado no que fazer pro jantar da família, e aí que muitas vezes a gente cai no erro de improvisar, ou pedir alguma coisa pelo delivery, ou comer qualquer coisa, como algumas pessoas gostam de dizer, então eu gosto muito de trabalhar em cima de um planejamento mínimo, do que que a gente pode fazer pro jantar, pensando nos dias da semana, e meio que determinando o que vai fazer em cada dia da semana, uma coisa, um prato que seja apreciado pela família, e que seja fácil e prático, então por exemplo, você pode determinar que toda segunda-feira, você vai utilizar as sobras do final de semana, então já no final de semana, quando você for preparar um almoço, um jantar, você já vai estar pensando em fazer um pouco a mais, pra sobrar e usar na segunda-feira, seja numa sopa, seja numa torta, ou seja no próprio prato, que você fez no final de semana, e vai repetir na segunda, aí na terça você pode deixar como o dia do frango, na quarta, o dia de um lanche, e esse lanche você pode fazer com atum, com carne moída, com queijo, tomate, na quinta-feira você pode deixar como sendo o dia da massa, então todo mundo sabe que aquele dia vai ser macarrão, ou a bolonhesa, ou com tomates pelados, ou com legumes, ou com brócolis, a família já está sabendo que aquele dia é o dia do macarrão, na sexta-feira você pode fazer uma tortilha, ou o dia do ovo, um omelete recheado, um omelete de forno, então quando a gente tem na cabeça, mais ou menos, o que vai ser o ponto central daquele jantar, ou o prato central daquele jantar, fica mais fácil, tanto de você, mãe, preparar, ou também da família ajudar, porque é importante que a família esteja também envolvida, para aprender, então os filhos aprendendo a preparar alguns alimentos, o marido também participando, lembrando que a cozinha é um lugar que todo mundo pode e deve participar, é um lugar onde a família se reúne para preparar os alimentos, para fazer as refeições e também para organizar a cozinha depois dessa refeição, tá bom? Então experimenta fazer isso, deixar mais ou menos planejado, coloca isso num papel, a família pode participar, às vezes tem um prato muito gostoso que vocês fazem, que é prático, que é fácil, você pode estabelecer de fazer ele uma vez aí na semana, e isso vai rodizeando, né, de uma semana para outra, e vai trazendo mais praticidade, e ajudando a ter um jantar equilibrado, saudável, com a participação da família, e mais do que tudo, um jantar gostoso. Espero que tenha ajudado você com essa dica, e que você possa glorificar a Deus, em tudo na sua vida, inclusive na forma como você se alimenta. Um abraço, até a próxima! Estamos de volta! É, entrou o vídeo da Thelma, que também era excelente, e é uma dica que nos ajuda realmente a descansar. Se a gente planejar o jantar, se a gente tiver esse momento em família, a gente vai conseguir descansar um pouquinho, e ter o dia um pouco mais leve, o jantar mais gostoso em família. Mas, Pathy, a gente estava falando do descanso, eu te interrompi, vão entrar no descanso. Não, mas esse vídeo foi muito pertinente, veio na hora certa, é Deus. Porque planejar a alimentação, planejar a refeição, gera um descanso, né? Saber que está lá na geladeira, só dar mais pedido. Eu amei esse pedido da Thelma. Obrigada, Thelma. E o descanso, gente, agora a gente entra na parte mais plumosa do livro, né? Eu me sinto até numa cama bem macia, assim, realmente descansando, porque gera tensão. Sim. Gente, está grávida, gera tensão para criar essa criança dentro da sua barriga. Nasce, gera tensão. Eu tenho que criar, agora eu tenho que criar nos caminhos do Senhor. Não pode falar palavra feia, porque vai para a igreja, todo mundo vai me apontar o dedo, porque não estou criando direito, e nem desobedecer o tio da escola dominical. Tem que ser uma criança modelo. Gera muita tensão, gera muito desgaste. Por quê? Porque a nossa forma, a nossa planilha, nunca vai ser alcançada. A realidade é uma só, né? Nós estamos falando de um ser único, que tem todas as suas especificações, não é igual a nenhum outro na face da Terra. E se você for a ferro e fogo, e não depender da graça, e não entender intimamente o que essa criança precisa, que foi o que a Bê falou, né? Quais são as necessidades do seu filho? Quando a gente para para se perguntar isso, levam alguns minutos até para lembrar quais são as necessidades individuais de cada um. Quem tem um, quem tem dois, cinco, sete, cada um tem a sua necessidade. Às vezes não se repete, é muito difícil isso acontecer. Pode ser parecida, mas não igual. E o Senhor nos traz a lembrança de que Ele está ali conosco, que a sua graça nos cobre, nos renova, que a perfeição, carinho e amor que Ele é nos permite a entender a nossa pequenez e total dependência dEle. E quando você sabe que você pode contar com uma parceria tão grande, você descansa. Você consegue até dar uma reclinada, como é no sofá, e falar, é, meu Deus é um Deus grandão. Ele vai me ajudar e não vai ser só por agora, só por esses momentos, essa década. É até o fim, né? E é lindo ver que a gente está falando sobre isso e eu lembrei da introdução do livro, né? Que a gente acaba, na introdução do livro, só pra gente recapitular um pouquinho, ele coloca a diferença entre dois pais, o pai mordomo e o pai proprietário. O pai proprietário é aquele que sempre olha pra ele, né? Pra nós, o que vão pensar de mim, o que será da Lizy como mãe se tiver um filho assim, assim, assado. E o pai mordomo entende que ele é só um servo que está ali guiando um outro servo de Deus, né? E quando a gente olha pra esse cansaço real, a gente se vê no papel de proprietário. Né? É claro que é cansativo. É claro que nossos dias são pesados. Quando o filho é pequeno, é pesado fisicamente. Seu filho vai crescendo, vai tirando o cansaço mental. Seu filho casou, te gera uma angústia de não poder mais estar ali participando do dia a dia e abrindo os olhos pra coisas que você já viveu e que poderia ser diferente e tão mais fácil, né? Eu vejo isso nitidamente, às vezes, nos comentários da minha mãe, né? Poxa! Né? Eu já passei por isso. Deixa eu te ajudar. Mas a gente não quer. É hashtag controle. Mas a gente não quer também, porque a gente também quer ter aquela experiência da nossa família, da nossa casa, como a nossa casa vai resolver e viver esse momento. E uma coisa que Deus faz pela gente e que é tão maravilhoso é que a gente precisa mentir. Né? A gente pode olhar pra Deus, você pode olhar pra Deus, sentar no sofá e falar, tá difícil. Pode ser na real, né? Pode ser. É na real com Deus, né? Porque ele conhece e ele sabe que tá difícil. Ele sabe que tá pesado. Ele sabe que aquela fase que a gente tá passando precisa ser passada junto dele. Sim. E às vezes eu me vejo em algumas situações e tendo um cansaço tão extremo porque eu não olhei pra Deus. Né? Porque eu simplesmente esqueci que eu tenho alguém superior a mim tão grande tão maior tão soberano a minha vida a vida do meu filho a vida do meu marido do nosso lar e eu nem olhei pra ele. Né? E eu nem falei só a palavra Deus porque se você às vezes só falar Deus ele já sabe tudo que tá no seu coração. Aquela aquela oração que você não fala você só senta e para ali eu não sei nem pra onde começar. Né? aquele momento que é seu e Deus e ele conhece e ele sabe e ele entende e te carrega no colo. Né? Tem aquele não sei se é um poema que fala, né? Que às vezes você olha pra trás e Deus tá te carregando no colo quando você vê, né? O que passou o que ficou pra trás você se vê sozinho na verdade não é que você tava sozinho e que Deus tava te carregando. Sim. Né? Ele nos carrega ele sabe né? Então entrega confia descansa descansa é. Perde o controle né? Deixa de ter controle né? Bê? Talvez a a maior prova de amor nosso para o Senhor é mostrar confiança né? Sim. mostrar que nós temos confiança nele e o maior benefício também para os nossos filhos é nós confiarmos em Deus porque em Deus tem todas as soluções Deus tem a esperança né? Eu eu acho que também é uma coisa que falta na muita muitas vezes na nossa vida e que traria muita força pra nossa vida é o nosso o nosso momento devocional né? É nós ministrarmos pra nós mesmos pra nossa alma como Davi falava por que estás abatida ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus eu ainda o louvarei é você ter aquela esperança de que as coisas estão difíceis agora mas você conhece o seu Deus você ele tá trabalhando na sua vida tá trabalhando na vida do filho então esse esse ministrar pra nós mesmos é é um é um é uma recarga de energia né? de força que vem do Senhor e isso traz benefício pra nós e pros nossos filhos né? então esquecer de Deus vai nos enfraquecendo vai nos tornando cansadas né? nos tornando tristes e também isso transfere pros filhos porque o filho também percebe que ele não tá satisfazendo as suas expectativas ele tá te frustrando então ele também vai ficando cansado a casa vai ficando triste né? vai ficando longe de Deus e longe de Deus tem tristeza mesmo não tem alegria então talvez o maior investimento que nós podemos fazer pelos nossos filhos é fortalecer a nossa vida a nossa comunhão com Deus né? porque em Deus nós vamos ganhar força esperança é louvor é eu gosto muito daquele texto que o rei Josafá tava vindo um exército enorme contra ele ele não tinha todo o exército pra enfrentar o inimigo e Deus fala pra ele vai e ele fala não senhor eu vou tudo bem beleza mas vai sem arma vai só com louvor te desarma vai com louvor talvez nós precisamos disso vai sem arma vai só com louvor começa a louvar o senhor sabe todos os dias eu tenho uma uma oração que eu sempre faço a Deus né? senhor muito obrigado por ter sustentado as minhas filhas até aqui por ter dado vida dado tudo que elas têm né? até aqui isso me lembra que o senhor tá trabalhando o senhor tá trabalhando na vida delas né? o louvor isso alimenta a nossa vida nossa esperança né? e a nossa confiança que Deus tá trabalhando na vida dos nossos filhos então eu acho que isso lembrar diariamente do senhor lembrar que ele tá conosco né? porque ele tá mesmo ele não vai nos abandonar só porque nós nos esquecemos mas nós precisamos dessa lembrança pra ganhar força pra ganhar vigor né? pra ganhar alegria e pra louvar o senhor pra aquilo que ele tá fazendo e pro que ele vai fazer ainda né? eu lembro da passagem que é totalmente associável de Marta e Maria gente como eu sou mais Marta do que a Maria quando eu devia ser Maria mais do que Marta sabe? é aquele negócio de assumir o controle vai ter a comida a comida tá bom tá temperado o sal tá bom Marta queria somente cuidar da refeição enquanto Maria escolheu a melhor parte que foi descansar aos pés do senhor e como é difícil principalmente quando a gente se sente sozinha a solidão ela traz aquelas murmurações por exemplo não aguento mais ai que difícil né? é demais para mim mas gente isso nada mais seria do que a Marta lá na cozinha dizendo folgada da Maria se o povo não vê que eu tô sozinha aqui todo mundo é folgado que vai vir comer da comida que eu tô fazendo isso é um pecado isso é uma falta de fé de confiança de descanso de estar no lugar errado na hora errada você devia estar aos pés descansando confiando indo sem as armas como a B falou principalmente sem o escudo tá? porque o escudo ele não dá acesso e seu filho precisa de acesso ele precisa de uma mão estendida e então quando você lembra do descanso você percebe que Deus é um Deus da verdade e quando você acredita na solidão é uma mentira que querem te vender você sabe muito bem quem quer te vender essa mentira que é o próprio diabo ele sopra nos seus ouvidos que você não está com ninguém não tem com quem contar que a solidão é a única coisa que te restou e ali vai ser mais difícil ainda do que você já está reclamando que é mas quando você lembra que Deus está ali o tempo todo do seu lado sabe quando você se perde uma multidão assim e fala assim nossa mas cadê fulano aí de repente você ouve uma voz eu estou aqui eu estava aqui o tempo todo do seu lado com Deus não é diferente ele está ali do seu lado o tempo todo te vendo te ouvindo e só esperando que você olhe e reconheça que você precisa dele talvez isso você perca até algumas atitudes de ação dele porque você está com os olhos tão para baixo que não enxerga o que está acima então levanta seus olhos confie nesse Deus que está do seu lado você não está sozinha você tem pessoas que podem te ajudar e sobre elas você tem um Deus que cuida de você te instrui e te capacita e essa capacidade só vem dele você não vai achar aqui em livro de autoajuda você não vai achar aqui nessa terra mas você pode confiar que ele vai te dar todas as instruções se já não te deu algumas ele vai te dar ainda mais pode confiar é e a gente cansa também porque a gente está na missão errada a gente cansa porque a gente quer fazer o que Deus não pediu para a gente fazer a gente está fazendo aquilo que o mundo está dizendo a gente está fazendo o que o mundo fala que a gente tem que fazer vamos fazer o que Deus mandou não compra as brincas que você precisa comprar compra só aquela que é sua exato e a gente deixa de lado deixa de lado qual foi a missão que Deus deu para a gente e é louco isso porque quando ele trouxe essa virada de chave ele não trouxe Efésios ele trouxe o ID ele falou nossa missão é pregar o evangelho é fazer um missionário é fazer discípulo qual é o seu primeiro lugar de pregar o evangelho seu lar seus filhos é ali na intimidade que a gente vai ser o real cristão é muito fácil sair na rua pregar o evangelho para quem não te conhece é super tranquilo amanhã você vira as costas e ele nem sabe como é seu dia como você olha para Cristo como é sua vida devocional mas ali no celular no dia a dia na intimidade é que a gente demonstra quem é Deus na nossa vida o quanto a gente coloca ele em primeiro lugar o quanto ele tem transformado as nossas atitudes e o quanto a gente tem crescido na maturidade cristã o quanto a gente está caminhando saindo do leite materno como o Pedro diz então é ali é nesse momento então se a gente está com foco na missão correta entendendo quem vai cumprir essa missão que não somos nós a gente só é um agente tem descanso é possível e eu achei lindo o alerta que ele no livro traz que nesse versículo que você citou que Jesus nos ordena a fazer discípulos e que isso deve ser aplicado dentro da nossa casa obviamente antes dele mandar fazer discípulos ele fala toda autoridade me foi dada Jesus falou toda autoridade me foi dada ele não falou toda autoridade te foi dada sim ele falou toda autoridade me foi dada é e de portanto fazer discípulos tal e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século então aquele que tem toda autoridade pensa aquele que tem toda autoridade e poder pra falar com seus filhos pra te capacitar pra te dar sabedoria pra te equipar com todas aquelas coisas que a gente com os pilares que a gente viu aqui ele está conosco todos os dias é muita coisa é muita benção né e daí ele nos dá essa essa benção de participar desse milagre que é o milagre da conversão só que aí vem um pensamento esquisito e uma voz esquisita assim que acompanha a gente que fala não você não vai participar você vai fazer você vai fazer acontecer e esse é um grande engano que nós temos caído né e nós precisamos acordar pra isso sim e nos render ao senhor e lembrar que ele tem autoridade pra fazer a conversão nas pessoas pra transformar as pessoas não transformar o comportamento só não isso é muito pouco Deus que é o nosso coração que é o coração dos nossos filhos ele não quer só um bom comportamento é uma transformação completa né é legal a parte que ele traz que as afirmações que a autora faz que o autor faz que ele diz assim você não será punido por seus fracassos você sempre graças a Deus ajuda a capacitação o renovo aí ele vem pela graça você é bem-vindo a novos inícios gente todos os dias que são novos são novas oportunidades tudo se faz novo oportunidades de você ser resgatado de si mesmo dos seus filhos aprenderem de começar lembra que a gente fala que sempre no programa nunca é tarde nunca é tarde pra você começar a falar de Jesus na sua casa de ter a devocional com as crianças de você ter a sua devocional com Jesus nunca é tarde você pode ter a idade que você tiver nunca é tarde então aqui quando diz assim novos inícios são muito bem-vindos Deus se agrada com novos inícios porque você se enche pra tentar de novo não pode desistir de repente ele diz assim você não precisa depender de seus limites limitados recursos e quão limitados são esses recursos que não não chega a atravessar a rua se você for medir esses recursos maravilhosos que só vem do Senhor que te enche de capacidade que te enche do Santo Espírito que te enche te renova te renova faz tudo novo pra conseguir ir em frente e aí por fim diz assim Deus abençoa com a sabedoria do aqui e do agora da sua palavra busque na palavra fuce seja curioso vá atrás pede sabedoria do alto que você só vai achar na palavra e isso depende muito desse compromisso de estar estudando a palavra de estar conectado à videira sim se você for um ramo que não está conectado você não vai receber a vida pra passar essa vida pros raminhos que são os nossos filhos então busque isso não desista não tá difícil tá ardido eu sei a gente também passa por isso é o mesmo ardor mas a gente sabe que tem um Deus que está pronto pra pegar o nosso nossos fardos e tornar tudo muito mais leve mais praticado com certeza é e é lindo a gente poder descansar nele e entender cada vez mais quem o nosso Deus é e a gente tá chegando ao fim mas agora sim a gente vai conferir o vídeo da Gabi a dica que ela traz pra gente vamos ver? Olá meu nome é Gabriela Santos em 2017 depois do nascimento da minha filha eu passei a pensar em um novo jeito de trabalhar que me aproximasse da minha filha minha filha tinha acabado de nascer e a única coisa que eu conseguia pensar é que eu queria criá-la mas eu não sabia como porque eu trabalhava em um emprego CLT oito horas por dia longe de casa fora as horas no trânsito mas eu estava determinada que eu ia mudar a minha realidade conversei com uma pessoa com outra não tive muito resultado até que apareceu uma amiga falando que trabalhava como secretária virtual e aquilo fez todo sentido pra mim porque eu já tinha mais de dez anos de experiência trabalhando como secretária executiva e eu falei bom então é só trazer essa minha esse meu conhecimento para o digital parece uma coisa pequena mas na verdade era grande porque eu não fazia a menor ideia de como fazer essa mudança afinal eu estava na CLT há mais de dez anos então não fazia o menor sentido pra mim como funcionava essa questão de trabalhar em casa de não ser CLT então durante alguns meses eu fiquei estudando procurando informação sobre como eu iria trabalhar em casa até que um ano e meio depois demorou eu entendi e decidi começar conseguir o meu primeiro cliente e me desliguei da CLT e mergulhei nesse novo mundo nos primeiros 15 dias que eu estava em casa com a minha filha eu fui surpreendida por ela porque a verdade é que eu não fazia a menor ideia de quem ela era eu passava uma hora por dia com ela então eu não conseguia avaliar as situações que ela estava como ela lidava com cada uma daquelas situações eu não a conhecia então naqueles primeiros 15 dias depois que eu fiquei muito surpresa eu comecei a ter algumas atitudes para ajudá-la a mudar a melhorar e isso me ajudou a ver a falta que eu estava fazendo na vida da minha filha eu sei que muitas mães sentem o mesmo passam exatamente pela mesma situação mas eu quero te dizer que há uma saída há uma forma de você trabalhar em casa de forma remota 100% remota e estar próxima dos seus filhos é isso que eu venho fazendo há 4 anos se você quer conhecer mais sobre essa profissão secretária virtual eu te convido a entrar no meu instagram arroba gabriela ponto secretária virtual obrigada gabi obrigada por essa dica e essa dica tem a ver também com a olhar para o descanso não é mesmo se você está vivendo num momento difícil no seu trabalho de difícil de entender o seu papel como mulher que trabalha fora como mãe mas que precisa da renda essa é uma oportunidade para você se reconectar com a sua família com a sua casa e a gabi fez um programa com a gente super especial falando nisso mas voltando aqui ao nosso livro o Paul Tripp traz ainda mais alguns as falas que no final ali daquele capítulo de descanso que abrem os nossos olhos continuando aqui o que a Pathy já estava falando é você não precisa colocar sobre os ombros todas as manhãs o fardo da felicidade dos seus filhos gente olha esse peso a felicidade dos filhos não depende de nós glória a Deus por isso já vamos embora daqui feliz da vida esse papel é de Deus não é meu e não é seu Deus jamais fecha os ouvidos pelo seu clamor por socorro clame ele está disposto e disponível fraqueza não é maldição é bênção é quando nós somos fracos que nós somos fortes porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza é o nosso moto aqui do maternidade na real nós somos fraca e a graça de Deus para a gente e o último que vai em total contramão com o que o mundo diz sucesso diz respeito a fidelidade e não a resultados seja fiel a Deus aquilo que ele pediu para você fazer e você terá o maior sucesso na criação dos seus filhos que é o sucesso que Deus deseja para você e para a sua família não se esqueça há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade um super beijo até terça que vem tchau pessoal tchau Shalom Alec Paz seja convosco seja bem vindo ao Israel tchau